Olá pessoal, vamos conversar sobre a quarta semana de desenvolvimento embrionário, a última semana desse primeiro mês de desenvolvimento do concepto no interior do útero, não é? Bem, nesse período, nessa semana, vão acontecer algumas coisas importantes que eu gostaria de mostrar aqui para vocês. A primeira delas é a continuação do processo de dobramento, que iniciou-se no final da terceira semana e vai se prolongar pela quarta semana. Nesse processo, o embrião vai deixar de ter aquela forma discoidal, com três tecidos, e vai adquirir o formato de tubular, um tubo, na realidade, dentro de outro, o tubo interno, o tubo digestório e o tubo externo à parede do corpo. Durante esse período, durante esse processo de dobramento, vão se formar também as cavidades internas do interior do embrião, através de uma cavidade que surge entre a somatopleura intraembrionária, a somatopleura intraembrionária e a esplanquinopleura intraembrionária. Esse espaço é o chamado celoma intraembrionário, e depois vai dar origem, entre outras coisas, a cavidade peritonial. Bem, nesse período, a parte do sistema nervoso também se desenvolve, ocorrendo o fechamento dos neuróporos, a abertura anterior, o neuróporo cefálico, e caudal do tubo neural que se desenvolveu na semana anterior. Esse fechamento ocorre, o fechamento anterior ocorre no 25º dia e o posterior no 27º dia de desenvolvimento embrionário. Durante a quarta semana também começam a se formar os arcos faríngeos. Esses arcos faríngeos vão se formar no início do tubo digestório e vão dar origem a várias estruturas da cabeça e do pescoço. Entre elas, a tireoide, as estruturas do ouvido médio, o timo, as paratireoides, etc. Os arcos faríngeos também, nesse período, já vão estar subdivididos, os primeiros arcos, vão estar subdivididos no processo mandibular e no processo maxilar, que vão dar origem às estruturas aqui da nossa face. O segundo, terceiro e quarto arcos estão presentes e vão começar a se diferenciar na quarta semana. O sistema nervoso também, após o fechamento dos neuróporos, na quarta semana, ele vai formar as vesículas encefálicas primárias, formadas pelo prosencefalo, mesencefalo e rombencefalo. E, nesse período, já começa a acontecer a formação das duas flexuras, das duas dobras iniciais das vesículas encefálicas primárias, que vão permitir com que esse sistema nervoso se ajuste à sua conformação final. Na quarta semana também estão presentes os brotos, o início da formação dos membros superiores e inferiores. Lembrando sempre que os membros superiores estão sempre num processo de desenvolvimento mais adiantado que os inferiores. Num outro vídeo eu vou mostrar isso para vocês. Durante esse período está presente também o início da formação do ouvido, as focetas óticas, e o início da formação dos olhos, representado pelos placódeos cristalinos. Ambos ainda não estão, tanto os ouvidos quanto o cristalino, os olhos, não estão na sua posição definitiva. Estão mais num posicionamento lateral e inferior. À medida em que o processo maxilar for se ajustando, essas estruturas vão acabar alcançando o seu posicionamento final. Bem, quarta semana é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.